Temos aqui a ocasião de Amabor ter um grande homem, que é o Ernesto Macuenda, que é o homem que criou este projeto, como podem dizer aqui, os livros, a Biblioteca Multicultura. É um indivíduo particularmente especial, por um momento em que vive no país, porque percebeu que nós também, os cidadãos, temos que ter iniciativas próprias, e ele ter esse projeto com o sentido de galvanizar e também motivar as pessoas, as crianças, a terem um amor pelo livro, porque tudo começa no livro. É um jovem angolano que merece ser ajudado, formou aqui este espaço, ainda com condições precárias, alguma precariedade, mas faz aqui um apelo no sentido de receber, não dinheiro, mas algum donativo, seja material de construção, telha, material de louça sanitária. Então vamos conversar com ele para ver então como é que tudo começou, este belo projeto aqui na Amabor, aqui no Casenda. Viva! Está a começar mais uma edição do programa Logos, hoje num formato especial, viemos até a Amabor conhecer um amigo nosso que tem um projeto de respeitar, formou uma biblioteca na Amabor, e merece todo o nosso respeito, porque trabalha com crianças, e tem então feito esse esforço para tentar então desfiar essas crianças de caminhos perigosos, não é? Ele chama-se Ernesto Macuenda, e criou então este projeto. Ernesto, mano, muito gosto, é um prazer por teres me recebido aqui no teu espaço, desejar os nossos parabéns, e o país agradece do coração, porque de facto para alguém que, com meios próprios, com muita dificuldade, ainda tem essa capacidade de se sentir altruísta, de dar aquilo, tudo o que tem pela comunidade, realmente é respeitável, não é? Vai-nos a todos pensar que temos todos muito, mas estamos a fazer muito pouco por aqueles que são os nossos. Fala-nos um bocado deste projeto. O projeto começou essencialmente em 2004, quando ainda é estudante de teatro e televisão na Academia de Música na Marginal, como nós tínhamos disciplinas muito corridas, que num semestral e trimestral, nós éramos obrigados a estar constantemente nas bibliotecas, a fim de reter informações para a conclusão dos trabalhos escolares que nos mandavam. E nessa época havia uma escassez de bibliotecas a nível da cidade de Luanda, e aquela que correspondia à expectativa dos conteúdos que a gente precisava ligar das artes era o Instituto Camões, que tinha respostas com relação às bibliografias. E por acaso, como vivia vivo e vivia cá no Kazenga, e a distância era enorme, eu era obrigado a percorrer quilômetros, a sair daqui às cinco, cinco e meia, para estar na primeira bicha, na primeira fila dos primeiros utentes da biblioteca, e era meu chato. E nesse período eu já tinha, sensivelmente, 120 livros. Acordavas de madrugada para ir para a cidade, para o Centro Camões, para poderes ler livros. Sim, sim, sim. E como eu fazia parte de um grupo de teatro, achei conveniente unir o grupo e passar a fazer exibições teatrais, em contrapartida, arrecadar livros, para as pessoas verem, quem quisesse ver as nossas peças, em troca, dava livros. E foram com, foi com essa iniciativa, indo fazer de forma repetida, repetida, a fim de termos os primeiros 500 livros que a biblioteca arrecadou no período de 2004 a 2005. E dali fomos indo fazendo. Depois desse período das exibições teatrais, passamos por uma outra faceta, que era a de solicitação de livros a bibliotecas, a editoras, a escritores, e algumas entidades, individualidades, que sentiram-se comovidas com a ideia do projeto, e foram doando. Depois de passarmos por essa fase, passamos a fazer petições a embaixadas, a bancos, a outras empresas, ao próprio movimento artístico. E toda essa caminhada que a gente foi fazendo, fomos recebendo livros e fomos nos conectando com muita e muita gente, que podes ver, por acaso, desde o período de 2004, até essa fase, estamos a falar sensivelmente de 14, 15 anos de estrada. Muito bem, muito bem. Ernesto, há este estigma, há este rótulo pesado que está associado a estes bairros, como os casengas, os sambizangas, e tu, na verdade, quebraste este estigma, não é? Sim. Do indivíduo que tinha tudo para não dar certo, mas que, afinal, é uma rosa que nasce do cimento, como dizia Tupac, e faz tudo pela comunidade. Ok. Portanto, este teu lado é, de facto, respeitável. Mas o que é que verdadeiramente te conduz? Olha, o que me conduz, eu acho que tem muito a ver com a minha própria personalidade. Eu sempre fui uma pessoa preocupada com as coisas da comunidade, com os problemas sociais, com a questão do legado, porque eu acho que em função da formação que tive, dos ensinamentos que eu recebi na academia artística, levaram-me a me transformar numa pessoa que pensa necessariamente aos problemas que aflige a sociedade, na questão do legado e tudo isso mais. Porque a própria arte, por si só, nos orientou e nos deu valores que não se pode receber em qualquer sítio ou em qualquer formação. E estes valores, nós nos preocupamos a agigantá-las, como buscar coisas da comunidade que precisam de ser enaltecidas e fazê-las coisas com uma dimensão melhor. Porque o que se tem, o desenho que se faz em relação a essas comunidades que fizeste menção fundamentalmente do Kazenga, é que lá só vivem pessoas com baixo nível de intelectualidade. Ah, isso rotula. Sim, sim, rotularam-nos, sim. Há baixo nível de intelectualidade, há criminalidade, prostituição, coisa do júnior. E nós, como somos munícipes, também queremos trazer a boa nova, outra informação e inverter o quadro de apreciação que as pessoas fazem em relação ao nosso município. Então, se nós esperamos que o Estado ou pessoas ligadas a um poder financeiro possam fazer, teremos que esperar, se calhar, daqui a 300 anos. Como nós somos residentes e conhecemos bem a nossa realidade, podemos contrapor com iniciativas muito pequenas, que depois podem se agigantar e transformar em coisas maiores, como é o caso dessa biblioteca que começou, inicialmente numa árvore. Hoje temos uma estrutura, graças a muitas individualidades, que se tivéssemos que falar quem são as pessoas que foram ajudando-nos, seria, se calhar, uma regma de papel. Mas, em especial, eu queria agradecer a dona Tissola, a dona Tissola, que foi uma das principais, que tornou isso físico. E hoje estamos cá... Ou seja, ajudam-se a formar a estrutura... Sim, física. As paredes. Sim, as paredes e tal. Sim, a fazer isso de um formato físico e nos permitir ter... Mas tu começaste literalmente numa árvore. Numa árvore. Na rua. Na rua, essa árvore mesmo que está lá, que nós chamamos de árvore da sorte. Certo. É onde tudo começou. A gente tirava os livros, matíamos nas mesas com as partilheiras e deixávamos o pessoal ver, né? E aquilo era constrangedor porque as pessoas não percebiam qual era a intenção disso. Havia momentos que chamavam-me a ter de loucos porque a minha vida era subir e descer com livros, revistas e jornais. Todos os dias era assim, em função daquilo que a gente recebia, dos apoios materiais, das individualidades que se comoviam com a ideia e doavam qualquer coisa parecida para engrandecer aquilo que era o projeto. Então, muita gente não percebeu. Mas só depois de 14 anos é que as pessoas começaram a perceber qual era o meu objetivo, afinal. Porque fazer biblioteca era coisa de loucos. Porque o pessoal está mais conectado com as coisas imediatistas, com as coisas que rendem, que dão dinheiro. Então, entender-me naquela época era quase impossível. Só depois de passarem 10, 14 anos, as minhas aparições na televisão, nas rádios, em jornais e tal, a falar sobre o projeto, é que algumas pessoas próximas, inclusive algumas famílias, foram acreditando naquilo que realmente eu tinha como sonho. E eu normalmente, às vezes, tinha uma tendência de... Acho que eu chamava-me, né? Ou chamava-me do jovem que era louco por livro, que criou uma biblioteca em sua própria casa. Então, esse trajeto todo conseguiu justificar a perca de tempo que eu fiz durante esses 14 anos de luta. Está aqui a loucura. É, essa é a loucura. Realmente. Há uma frase muito, muito forte, não sei quem foi o filósofo, dizia o seguinte, louco, são os loucos que me acham louco, mas não conseguem atingir a minha loucura. Ninguém atinge a sua loucura. Realmente. Ernesto, uma questão muito objetiva. Quais são as vossas maiores necessidades? Obviamente que aqui há uma estrutura feita, mas dá para perceber, é perceptível. E nas questões relacionadas, por exemplo, com telha, loça sanitária, botões. Falamos disso em concreto. Nós precisamos de telhas, precisamos de mosaico, chapas, tubos, cimento, mesas, cadeiras, prateleiras, precisamos de livros, né? Livros. Tudo isso que realmente as pessoas puderem trazer de forma material, porque até acaba por ser melhor, porque quando se fala em valores, às vezes é um pouco meio complicado. E nós convivemos mal com isso. Então, gostaríamos que as pessoas oferecessem materiais que nos possam prestar um melhor serviço aos nossos utentes. Para terem só uma ideia, nós temos perspectiva no futuro de criarmos oficinas de arte, oficinas de xadrez, queremos também oferecer oficinas de línguas nacionais, o quimbundo, o quicongo, inglês, francês, português, mas fundamentalmente para as crianças dos 7 aos 17 anos, né? Essa é a faixa etária que a gente realmente quer trabalhar de forma árdua, a fim de formar, de criarmos uma juventude mais salutar no ponto de vista de observação, no ponto de vista de potencialidades imaginativas, no ponto de vista de intelectualidade, porque está-se a fazer uma angola nova, então... E vocês têm já alguma colaboração com os autores, com os escritores angolanos, alguns donativos, algumas doações, sobretudo literatura infantil, porque está aqui em muitas crianças. Obviamente, uma criança não vai ler Adolf Hitler ou Henri Kaysing, mas tens livros específicos para isso, para administrar estes minutos que estão aqui em muitas crianças? Realmente, nós só, só para terem uma ideia, nós temos uma margem de 2.706 livros, porque depois de algumas entrevistas, cada mais livros, e desses 2.706 livros, de 9 ou 6 livros, temos aproximadamente 300 livros infantis, que é direcionado para... 300 livros infantis? Infantis, que é direcionado unicamente para... Para o público alto, para os miúdos. Sim, para os miúdos. E fora disso, temos a parceria de muitos escritores, como por exemplo José Luiz Mendonça, que é uma das pessoas também que tem estado a mostrar apoio relativamente ao nosso projeto. Falamos ainda do Água Lusa, que também já fez algumas doações de livros. Também temos tido conexões muito fortes com o Onjac, o Onjac, o escritor, também que é uma das pessoas que se disponibilizou em nos apoiar. E por acaso, o Ngoi Salocombo, que também é um amigo, que tem estado a nos procurar, a nos proporcionar, a estar constantemente em todas as edições do TEDx, a fim de nós divulgarmos o projeto. E quando nós estamos lá, conseguimos manter conexão com uma ser de gente que tem maior interesse em nos ajudar. fruto deste apoio material que tivemos a Dona Tissola, deve-se mesmo a nossa estadia, nos anos que nos antecedem, no TEDx, a fim de nós promovermos e divulgarmos o projeto. Muito bem. E em termos locais, tem algum apoio administrativo, administrações? Infelizmente, 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 nunca tivemos apoio da administração. Inclusive, já escrevemos... Mas eles sabem que vocês existem? Eles sabem, porque nós escrevemos sempre. Nós escrevemos sempre, 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 sempre. E depois chegou uma fase que nos fartamos, porque achámos conveniente trabalhar com pessoas mais individualistas, ou pessoas que não estão ligadas a esse circuito, ligadas a questões administrativas. A governação e a administração. Porque eles nunca têm nada, nunca têm chapas, nunca têm portas, nunca têm absolutamente nada. E as pessoas que têm são aquelas que não estão ligadas a essas questões administrativas do ponto de vista político, ou do ponto de vista da própria gestão da municipalidade. A verdade é que nós começamos a pedir, em 2004, 2005, 2007, só para ter uma imagem do nosso trajeto, nesses 15 anos de luta, já fizemos chegar cartas, aproximadamente 2.007 cartas, em diferentes entidades e instituições estatais, e não só. A fim de termos apoios. E desses apoios, nunca tivemos apoio de nenhuma administração. Nunca? Nunca. Nem quando fomos para Cacoaco, nem quando fomos para Cacoaco, nem quando fomos para Cazenga. Mas, felizmente, tivemos muito apoio de instituições privadas. Certo. Devo fazer menção, instituições privadas, que se tivéssemos que mencionar, seria um conjunto de instituições que não temos tempo suficiente, e também de muitas individualidades. E, por acaso, nós estamos a pensar, posteriormente, quando as condições estiverem melhoradas, criamos uma galeria onde vamos representar todas aquelas individualidades, porque nós temos tudo agendado e organizado de forma a manter o resisto, a fim de honrar essas individualidades e essas instituições que nos apoiaram ao ponto de estarmos a esse nível de organização. Ernesto, eu vi a tua reportagem na TPA, e uma reportagem muito bem feita, e por acaso alguém me disse que também poderá gerar algum apoio através da comunidade angolana que está fora do país, aliás, por exemplo, também querem dar o seu contributo. Porque isso que tu fazes é de uma dimensão muito grande. Só os verdadeiros homens, de verdade, é que ficam para a história. E tu aqui, eu vou fazer tudo o que é possível, todo o barulho, no que diz respeito à propagação, no que diz respeito à divulgação, para que efetivamente haja apoio. São pessoas que gostam de ajudar, são pessoas que têm compaixão, e tu aqui estás a formar homens, estás a formar pessoas. O que eu te peço é que continues, o país tem uma dívida grande contigo, porque isso que tu estás aqui a fazer, meu irmão. É indescritível. Agora, indo necessariamente, exatamente ao objetivo principal, quais são os teus planos de respeito à multiplicação de espaços como esses, por exemplo? Ou estás aqui e pensas amanhã a ir, mas uma bucazenga naturalmente precisará de dez espaços como esses, não é? Realmente. Nós, até a nossa perspectiva é criar, o nosso maior sonho é criar uma rede de bibliotecas privadas de iniciativas da nossa própria organização. Redes de bibliotecas privadas? Sim, da iniciativa juvenil. Juvenil, sim. Já fizemos contatos com muitas províncias, daquela forma de atrevimento, de saber como é que será a recepção, se é comparavelmente a Luanda ou de frente e tal. Já tentamos fazer isso com o UIS, com o UAMBO, para saber como é que eles pensam em relação a isso, com o UAMBO, com o BIE, com o NAMIBE, inclusive, e eles realmente gostam. Só que nunca chegamos até essas dimensões por causa mesmo da falta de condições, mas é um sonho. Mas antes de nós atingirmos a essas províncias, pretendemos também ainda começar a outros municípios da Luanda, que realmente também carecem, como Sambizanga, que eu acho que também precisa ter algo do género, Cacoaco, como a Kisama, que é um dos municípios mais recentes da cidade de Luanda. E depois dali, pretendemos ir mais além. Quanto mais apoio tivermos, se calhar vamos conseguir caminhar. O país tem níveis altos de analfabetismo e muitas crianças estão fora do regime de ensino escolar. Ok. Achas que isso é também uma forma de ajudar-te a combater este fenómeno? Realmente. A criança vem por aqui, aprendem a ler. Há aqui casos de superação, naturalmente. Realmente. Uma criança que gosta de ler, efetivamente terá um outro desempenho diferente comparado com outras crianças que não leem. Realmente, realmente. E Kazenga tem sido uma das maiores referências a nível da cidade de Luanda, onde um bom número de jovens autodidatas mostram-se firmes em função daquilo que são os ensinamentos que a gente recebe dos mestres mudos, que são os livros. Há uma gama enorme de gente autodidata, de jovens autodidatas que não tiveram grandes níveis de literacia do ponto de vista acadêmico, não frequentaram grandes universidades, que são figuras emblemáticas do nosso município. que até nem adianta citar, isso é uma legião de juventude. Mas, mano, como é que a gente explica esse fenômeno? Pessoas que tiveram, enfim, que foram castradas no que diz respeito ao acesso ao ensino, mas que mais tarde se transformam em mentes brilhantes. É aquela necessidade de alta superação, de mudar de condição de vida? Sim, sim. Porque o segredo está na aceitação da condição que você tem financeiramente, que não te permite catapultar a altos níveis de vida, a outros níveis de literacia. Porque do ponto de vista de compra de material, como livros, em Angola é caro. Inclusive, quase tudo é caro. O leite é caro. Nem todo mundo toma leite, nem todo mundo consegue comprar livros para ler. E eu recordo-me, nos anos 90, os livros andavam de casa em casa. Tu podias receber um livro que estivesse no Kazenga Popular e chegar até na Mabor, mas a passar num conjunto de jovens que gostam de ler, que querem superar, porque a condição financeira não nos permite ir para o ensino médio. Porque naquela época, antes dos anos 2000, nós na Mabor, particularmente Kazenga, não tínhamos a escola do ensino médio. Mas está para dizer o quê? Ler o livro, acaba de ler, passa para o outro. Sim, sim, passa para o outro. E nós percorríamos longas caminhadas, a busca de um livro que estivesse, às vezes, no Kazenga Popular, ou que estivesse no Sambizanga, ou que estivesse no Rangelo, ou no Cassenda. Íamos à busca... E depois reuníamos-se em forma coloquial para discutir o livro. Sim, sim, depois reuníamos em forma coloquial, como fizeste menção, a fim de discutirmos o livro, a fim de entendermos de que maneira cada um entendeu o livro. E assim fomos crescendo. Eu recordo-me que há um livro que muito frequentou essas lites de jovens autodidatas, que é o Preto no Branco, um livro de João Paulo Ganga. Esse livro andou por essas bandas todas a fazer de nós amantes da literatura. Lemos muito sobre Pepetela, James Bunda, Gente Secreta, Aventuras de Angunga, Manana. Lemos muito sobre esses livros, O Ministro e tal. Então, Undengue, Quem me dera Seronda, Luanda. Então, estes livros todos ajudaram a nós ter uma visão um pouco diferente em relação àquilo que se cria. Depois passamos por uma outra margem. Começamos a tentar descodificar, descortinar as histórias do pan-africanismo. Uma regra mais eclética, né? Sim, sim, sim. E mais sobre as figuras emblemáticas do próprio pan-africanismo, da negritude, figuras como Martin Luther King. Marcus Garvey. Ok, ok, essa gente toda. Ok, fomos descortinando tudo isso. E na medida que a gente abria esses horizontes, a nossa apreciação em torno daquilo que era a nossa realidade, comparava-se muito com aquilo que eles faziam menção nos seus discursos. E depois começamos a ver que temos que mudar alguma coisa. Cada um, na sua forma, foram fazendo aquilo que eles achavam que podiam fazer. E eu, particularmente, o meu contributo em relação àquilo que se perdeu de negritude, de intelectualidade e tal, é criar a biblioteca comunitária. E outras figuras que me perdem agora em resisto. Não me recordem, sim. Sim, como posso falar do Gensta, posso falar do Gensta Pico, posso ainda falar também do Cláudio, Cláudio Banto, da Universidade de Hipop. E tanto, o Cotanguma, que está lá em Viana. Então, toda essa elite, toda essa elite, cada um, na sua forma, foram fazendo alguma coisa que possa trazer de novo aquilo que se quer de uma Angola nova. Podemos ainda falar do movimento Interagres, que é um movimento de literatura. Estamos ainda a falar do movimento Ubuntu, que tem criado os encontros aí na Universidade Gregorio Semedo. Estamos ainda a falar da Academia de Inteligência Africana, no Kalemba Doge. Então, essa gente toda, no fundo noturno, fomos aquela geração dos anos 90, que frequentamos o movimento Hipop, que despertamos, que lemos sobre o panafricanismo, que lemos sobre as Aventuras de Angunga, que se transformou nessa gente, que hoje quer mudar o seu bairro com um gesto, como diz o Valete. O mundo pode mudar com cada gesto seu. Então, esse é o nosso gesto, em tentar fazer uma coisa nova, em tentar trazer aquilo que se precisa de uma Angola nova a nível da nossa comunidade. Muito bem, mano. E agora, invocaste o Valete, dizer aqui o seguinte, que ele também tem uma parte, tem uma line que diz o seguinte, a revolução passa por ser um bom homem, um bom pai, um bom marido, um bom cidadão e um bom vizinho. Mano, o país agradece-te. Ok. Nós vamos fazer o nosso esforço, tudo o que pudermos para ajudar. Realmente. Mais uma vez, quero que enfatize aqui, sublinhe-se quais são as vossas necessidades. Telhas, vasos... Mosaico, portão, contraplacado, teto falso, cadeiras, mesas, prateleiras, secretárias, livros, aquilo que acharem que dá para contribuir, mesmo que for uma revista ou um jornal, também é interessante, porque nós conservamos todo o material de caráter informativo para lucidar. Agora, só uma última questão. Eu vejo aí muitos miúdos, mas não vi ainda, ou não vi muitos jovens naquela faixa dos 18, 20 anos, alguns até já intoxicados, infelizmente. É fácil atraí-los para este meio, para os livros? É fácil trazê-los aos livros? Ou é mais difícil? É muito difícil. Ou seja, também pelos miúdos em terra e idade, para irem cultivando, para irem ganhando este hábito? Sim, nós falamos com todos, falamos com todos e particularmente com crianças, por ser uma franja de idade que precisa de ser moldada e de fácil comunicação no que diz, aquilo que se quer fazer. Já os jovens, às vezes, algumas pessoas têm alguma educação diferente, têm outro modo de pensamento, estão atrás dos dinheiros, dos empregos. Esses também participam, mas é mais fácil moldar as crianças. Nós não excluímos ninguém, mas devo dizer que nós recebemos mais crianças aqui. Jovens também nós recebemos. A nossa margem de atendimento diário vai de 30 a 40 pessoas por dia. 30 a 40 pessoas? Sim, nós podemos receber 25 crianças e 15 jovens, às vezes. Às vezes, 30 crianças e 10 jovens por dia. Mas, nós também estamos a evidenciar esforço, estamos a criar o programa interno, que sem escolas, sem palestras, onde vamos ministrar a nível das escolas, das escolas identificadas no caso, onde vamos falar da importância das bibliotecas no sistema de ensino e aprendizagem, onde queremos realçar a importância que tem as bibliotecas no que diz respeito à formação de um real estudante ou de um real acadêmico. Muito bem. Ernesto, tu podias ter aberto uma cantina para vender saldo, podias ter aberto uma janela aberta, podias ter preparado um táxi para ganhar dinheiro, mas lembraste de fazer aqui essa biblioteca para os jovens, para o agulano. Portanto, o país agradece. Tu tens aqui um forte abraço. Nós ficamos contentes pela vossa iniciativa. Realmente. Igualmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Igualmente. Obrigado.